Poc, 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 poc E aí DJ Brian, volta, volta putaria porra Poc, 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 poc No pote todo de cachim, elas querem jogar e vir Prode plantão na lojinha, andando de PCX De mochilinha nas costas e na cintura o radim Porra puta que pariu Nossa, você tá no meu fuzil Porra puta que pariu Nossa, você tá no meu fuzil E aí DJ Brian, volta a puta que pariu Não pode dor de cachim, elas querem jogar em mim No pote dor de cachim, elas querem jogar em mim Tô de plantão na lojinha, andando de PCX De mochilinha nas costas e na cintura o radinho Toca no seta ali, que vai Porra puta que pariu Nossa, você tá no meu fuzil Porra puta que pariu Porra puta que pariu Nossa, você tá no meu fuzil